Desde o início da noite de ontem, o Ministério da Justiça não registra bloqueios nas rodovias federais do país. O fim da mobilização dos caminhoneiros nas estradas aconteceu depois que, na última segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff sancionou na íntegra a lei dos caminhoneiros. A lei é resultado da negociação do governo com representantes da categoria. Um dos destaques é o pedágio gratuito por eixo suspenso para caminhões vazios. A Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública e polícias estaduais continuam de prontidão para garantir a movimentação nas estradas.